Vamos falar de duas palavras que são bem fáceis da gente confundir, principalmente na pronúncia. Então é hora da gente ficar um pouquinho mais ligado aí no jeito que a gente fala, breathe e breath. Essas duas palavras, pessoal, eu tenho visto muito por aí, não só alunos, mas também professores. Tendo um certo problema na hora de pronunciar essas duas palavras. São palavras que são usadas demais, tem tudo a ver com ar, respiração, hálito, condicionamento físico. Então pra você se preparar, né, e você conseguir, tipo, correr melhor. Eu vejo muitas pessoas usando essas palavrinhas e tem que tomar cuidado. Por quê? Vamos ficar um pouquinho mais técnico, vamos entrar aí na coisa bem específica dessas duas palavras. Tem duas coisinhas nessas palavras que podem ser bem fáceis de confundir na hora de pronunciar essas palavras. E aí, qual é o problema disso? Ah, mas teacher, eu não tenho que falar perfeito, eu não sou nativo, eu não tenho necessidade de falar desse jeito. Mas, pessoal, qual é o problema disso? Bom, pro aluno, o problema é que você pode ser mal entendido. Pode ficar faltando aí a compreensão do que você tá falando numa entrevista de emprego. Na hora que você for se comunicar no trabalho, nas compras, com amigos, pra tudo que você precisar é o seu inglês. E pra professor... Não precisa nem falar qual que é o problema, não é mesmo? Seu professor de inglês tem que ser a sua referência. Tem que ser a pessoa que você ouve e que é o melhor modelo ou o modelo mais correto da onde você vai tirar a sua pronúncia. Então isso é super importante. Pra gente tirar essas duas dúvidas, né, tirar as dúvidas dessas duas palavras, vamos primeiro entender quais são os problemas nessa pronúncia. São palavras muito parecidas, breathe e breath. E você vai ver que os dois sons que são confusos são os sons das vogais, que estão ali no meio dessas palavras, e também o som do TH, que pra nós brasileiros é extremamente difícil, principalmente porque, apesar da gente escrever o TH, TH, ele vai ter sempre duas pronúncias. E muita gente confunde essas duas coisas, essas duas pronúncias do TH. Então a primeira coisa que você tem que testar na sua pronúncia e na pronúncia do seu professor, é que o TH nessas duas palavras não tem o som de F. Não é F. Não é F. Então se você ouvir a palavra breathe e breath, tá errado. Não é esse o som desse TH. Vamos falar especificamente das duas palavras, do significado. Então se você quiser falar do ar, da respiração, e até do hálito, né, do jeito ali que você está com a sua saúde bucal, a gente vai usar a palavra breath. Breath. É um substantivo, ele é escrito desse jeito aqui, e esse E-A no meio tem o som de E. Você tá vendo que é um som curto? É um som mais átono? Então você tem uma coisa um pouquinho mais E. E. Já o TH desse breath, olha só, é a língua entre os dentes. É esse símbolo fonético aqui. Tá vendo? Esse símbolo fonético já foi miuçado num vídeo que eu tenho específico sobre fonética, sobre esse fonema. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra você poder assistir esse vídeo depois desse aqui que você tá vendo. Então repetindo, ele vai ter o som de breath. Necessariamente, é importante você colocar essa língua no meio dos dois dentes pra conseguir convir essa ideia e realmente ficar claro que você tá falando do substantivo e não do verbo. O verbo respirar é o breathe. The. Breathe. Parece que é até o mesmo som, mas não é. O THE tem este símbolo aqui em cima. Ele é diferente do outro que eu acabei de falar no breath. E ele vai ser um som semelhante ao que a gente tem no THE, no THAT, no THIS. Tá vendo que tem uma diferença? Pra você treinar isso na sua boca, já que a gente tá falando de hálito e de respirar, pra você treinar isso na sua boca, esse som aqui, a gente coloca a língua atrás do dente da frente. Então fica breathe. Ele sobe, a língua sobe e encosta lá em cima aonde o dente da frente tá começando. Breathe. Breathe. Tem uma música da Faith Hill que é I can hear you breathe. Então olha que importante é com sons muito parecidos. Dentro de breathe, você vai ver que a vogal também é um pouco mais longa. Lembra do breath? Breath. Breath. Ela é curtinha. No breathe, eu vou sentir esse som. Além de ser um som diferente, ser um outro som da vogal, ele é um som mais longo. Então eu tenho breath, breathe. É quase como se esse ditongo fosse realmente dois sons. I. Breathe. Fica muito atento nessa pronúncia, pode treinar bastante aí desse lado. Principalmente fica de olho na pronúncia modelo, em quem você tá ouvindo, se essa referência tá correta. É super importante. Eu sempre trago vídeos sobre fonética e sobre pronúncia, sobre esses sons aqui no canal. Não necessariamente pra você ficar um papa da fonética, pra você saber todos os símbolos de cor e salteado, mas realmente pra você melhorar o jeito que você ouve e o jeito que você produz o inglês. Uma dica importante pra você professor, pra você aluno, é sempre olhar a transcrição fonética dessas palavras num bom dicionário. Assim você não vai ter mais dúvida e vai conseguir ensinar os seus alunos melhor e você aluno vai conseguir treinar isso melhor. Então entra no dicionário fonético, eu uso muito o dicionário da Cambridge, CambridgeDictionary.com, e lá você vai conseguir ver a diferença dos dois símbolos e você também vai poder ter o modelo correto. ouvindo ali no online, você clica e consegue ouvir a pronúncia correta da palavra logo ali, tá bom? Espero que tenha sido útil, deixe seu like se você curtiu and bye! Expression of the day A Expression of the day de hoje, você sabe que no final de todos os meus vídeos tem uma Expression of the day pra você melhorar o seu vocabulário, eu vou usar uma das palavrinhas que a gente tirou as dúvidas e esclareceu a pronúncia hoje. A Expression of the day é catch my breath. Catch my breath. Olha só o breath no final. Catch my breath é uma expressão que você usa pra você tomar seu fôlego ou retomar o fôlego. Então, se ele correu três quilômetros, ficou sem fôlego, nesse caso, a palavra breath tem a ver com esse, com o fôlego mesmo. Então, to catch your breath é retomar ou recuperar o seu fôlego. Então, eu posso usar num exemplo. Wait a minute, I need to catch my breath and then we can start practicing again. Espera um minutinho, eu preciso retomar meu fôlego, pegar meu fôlego de volta, pra gente continuar treinando. Espero que tenha sido útil, pode colocar na sua listinha de Expressions of the Day and bye.